Ai-ai-ai 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 E aí Eu sou venha, você não morrerá, eu sou venha Eu sou viz Blindor, eu sou venha Eu sou venha, eu sou venha Eu sou viz Blindor, eu sou vizkrit Aí, você me abo, você me abo Vai subir, sicher, você me abo Aí, você me abo, você me abo Você me abo, buckle, mira простura Música Amém 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 Mh Mh E o que você acha que é verdade é o que você acha que você acha que é verdade é verdade O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Amém Amém